Oh, morena, teu olhar me alucina Oh, morena, cor de chambo, uma poesia Era o sentir o teu bronzeado Só pra perder o juízo Oh, morena, inesquecível pra mim Oh, morena, você me conquista Era o sentir teu sorriso Só pra perder o juízo Morena do meu paraíso Os opostos se atraindo eu e você Oh, morena, tua boca me convida Era o sentir o teu lábio Só pra perder o juízo Morena do meu paraíso Muito obrigado Obrigado